Ei, você sabia que dá pra comprar seus mangás favoritos e ainda ajudar o canal do Geek Brasil? Link na descrição! Foi anunciado que Boku no Hero está na sua reta final. Ainda não se sabe quantos capítulos teremos até o fim, mas já temos uma entrevista do autor do mangá falando sobre este final. Temos detalhes sobre personagens que ajudarão Deku, personagens esquecidos que aparecerão, e detalhes finais sobre a batalha entre Deku e One For All, versus Shigaraki e One For All! Yo Geeks, aqui é o LP, e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Boku no Hero. Sim, pessoal, vamos aqui pra mais uma entrevista, né? Hoje mais cedo nós tivemos aqui a análise da entrevista do editor do Izayama. Muita coisa ali realmente ficou em aberto, a gente discutiu, conversou. E agora vamos falar aqui sobre a entrevista do Horikoshi sobre este arco final. O que esperar deste arco final de Boku no Hero? E se você está empolgado, já deixa o seu like, já se inscreva aqui no canal, e também compartilha esse vídeo com seus amigos. Não deixe de participar lá do nosso Discord com o link na descrição, e também de se tornar membro aqui do canal, clicando no botão de Seja Membro, comprando a partir de 1,99 mensais. Claro que também você pode ajudar o canal do Geek Brasil comprando através dos nossos links da Amazon. O nosso link vai estar por aí, na descrição desse vídeo. E você pode comprar e ajudar o canal do Geek Brasil dando aquela comissãozinha marota. Vamos lá, né? A gente sabe que a gente já tem aqui uma grande revelação, acho que desde o capítulo 300 de que Boku no Hero... 300 não, 305, né? Desde quando Boku no Hero chegou no capítulo 205, que nós chegaríamos ao arco final, né? O arco final não quer dizer que a obra está acabando, sei lá, daqui 3 meses, né? Ou 2 meses. Pode significar isso? Claro que pode. Mas o fato é que não significa isso. A gente não sabe a quantidade de capítulos que vai ter. O Nikonji pode esticar isso até o capítulo 400, até o capítulo 500, até o capítulo 800. Esse é o arco final. Ele vai ter sagas dentro deste arco. O arco é o seguinte, ele pode ir até essa derrota, tanto do Shigaraki quanto também o All For One, né? A gente veio ver esse dilema se o Deku vai matar o Shigaraki ou não, se ele vai parar o Shigaraki ou não. E o único que pode realmente afetar os vestígios fora o Deku, hoje em dia, é o Shigaraki através ali do ódio do personagem. Então a gente tem essas questões realmente bem colocadas. E a gente vai ver essa entrevista do Horikoshi, né? Pra falar um pouquinho mais sobre o que esperar deste final, né? Ele não é igual o Gege Kutami, que soltou spoilers pra todo quanto é lado do futuro do mangá. Ele realmente não gosta de dar spoilers, ele deixa isso claro na entrevista. E é algo bem bacana. Mas vamos lá. Quais personagens terão um papel muito importante neste áfito final? Os mais importantes serão... Hum, acho que revelar isso seria um pouco de spoiler. Digamos que Hawks e Ochako terão um papel surpreendentemente grande, tornando-se uma espécie de luz de esperança para vocês, leitores. Shoji também continuará fazendo o seu melhor. Shinso e Monoma também podem fazer coisas muito importantes. Também estou planejando uma cena épica para Ciro. As ações de muitos personagens convergerão em uma única. Então, talvez, a melhor maneira de dizer seja, fique de olho em todos eles. Acho interessante. Ele colocou um centro ali, né? Entre a Uraraka e o Hawks. E ao mesmo tempo ele falou, olha, todo mundo vai ser importante nesse arco final. Ele meio que, tipo assim, colocou o alvo em todos os personagens ali da Wei. Ele focou um pouco no Shinso, né? Que tem uma habilidade bem interessante. Ele não colocou o Shinso ali no arco em Jakku. Mas o personagem tem uma habilidade bem interessante. Eu quero ver como que o Horikuchi vai trabalhar com ele. Ele foca no Monoma também. Então, vai ser algo bem bacana também de ver o personagem em ação nessa cópia de poderes, né? Isso vai ser algo bem interessante. E também sobre uma ação épica para o Ciro, né? A gente tem todas essas questões realmente envolvidas ao personagem. Estou curioso sobre essa ação épica para o Ciro. E aí temos também, né? Claro, né? Provavelmente ele não quis deixar bem claro. Mas provavelmente temos ligações com o Bakugou, com o Todoroki e outros demais personagens que podem fazer um pouco essa diferença. Aí tem a segunda pergunta aqui, que é os flashbacks de alguns personagens foram realmente intensos. O que você tem em mente ao desenhá-los? No passado de Hawks, né? A resposta agora do Horikuchi. No passado de Hawks e da família Todoroki, tentei imitar o sentimento dos trabalhos de Sion Sono como diretor. Sem intenção de atingir esse nível de qualidade, é claro. Quando eu defino uma meta em minha mente, começo a pensar como exatamente vou chegar lá. Então fico no clima e começo a desenhar sem parar. Se eu não planejar direito, continuo desenhando histórias tristes uma após a outra e fico com um humor sombrio. Então essa é uma rotina que tento manter para o bem da minha saúde mental. Eu acho interessante essa decisão do Horikuchi, né? De fazer um pouco mais essas comparações e dessas colocações realmente na obra de Boku no Hiro. E também, né? Sobre como ele chegou a esse passado sombrio da família do Hawks, da família do Todoroki. E tem todas essas afirmações e essas realmente coisas que fazem sentido. Ele fala também da obra que acabou inspirando ele ali para criar um pouco sobre esse passado da família Todoroki e também da família do Hawks. Como os trabalhos ali do Sion Sono, ele dá uma de humildade, né, Horikuchi? Mais de 30 milhões de volumes medidos nas costas, dá aquela humildade. Não, não vou chegar nesse nível de qualidade, é claro. Mas ele fala que serve de inspiração, né? Por isso que é interessante ver essas ações ali do mangaká realmente sobre como ele consegue essas inspirações. O desenho de um ano, a exposição está relacionado a uma história principal. Olha só, que interessante. É principalmente estético, então não posso dizer haverá uma cena exatamente como essa no futuro. No entanto, eu desenhei tendo em mente como o relacionamento dele se desenvolveria se eu explorasse mais profundamente. Então também não é totalmente independente. Bom, eu acredito que esse desenho que o cara está falando, não sei mais ou menos do que se trata ali. Porque a gente não tem acesso a essa, digamos assim, essa exposição, né? A gente não tem acesso a essa exposição, vazou algumas coisinhas aqui ou ali. Mas eu acredito que esse desenho provavelmente esteja relacionado ao Deku e também ao Oraraka, né? Tem um desenho do Dia dos Namorados, né? Não sei se é esse o desenho que está lá na exposição. Mas tem um desenho da Oraraka com o Deku, né? Na qual a Oraraka está chorando de felicidade, né? E o Deku, ele está feliz e mostra realmente que o Horikoshi vai confirmar isso uma hora ou outra como um relacionamento do mangá, né? Como algo ali que os dois vão seguir em frente com esse tipo de relacionamento. Isso eu acho que faz um pouco sentido. Ele não pôde falar muito porque seria spoilers ali do mangá, claro. Mas ele já deixa claro que se ele colocou isso numa exposição, eu acredito que talvez tenha uma ligação sim de que pronto, acabou, agora sim nós podemos ficar juntos. Eu acho que é basicamente essa ideia ali do Horikoshi, né? Porque a Oraraka, ela já está com a decisão realmente de se declarar para o Izuku e o Deku, ele toma a decisão de se afastar dela, né? Então, imagina como que está a cabeça da personagem com o Deku correndo todos esses perigos e informações e tal e por gostar dela e por gostar também dos seus amigos, ele decide se afastar. Não que ele quer fazer as coisas sozinhos, pelo contrário, ele está trabalhando com o All Might, trabalhando com o Endeavor, com o Hawks, com o Jinichi, mas ele preferiu se afastar dos seus amigos para não colocar ele em perigo. Diferente das decisões dos antigos portadores do One for All. Bom, vamos aqui para a próxima pergunta. Este começo do ato final é algo que você planejou há muito tempo? Eu tinha planejado vagamente, mas comecei a pensar sobre os detalhes em torno do volume 21, na luta do Endeavor vs High End. Cara, é realmente, né? Quando você está escrevendo algo, você tem uma ideia, é meio que tipo assim, bem vagamente do que você quer chegar, aonde você quer chegar, mas você não sabe o caminho, né? E de pouco em pouco você vai trilhando esse caminho e vai observando, ah, tem esse detalhe aqui que eu posso pôr, esse detalhe que eu posso acrescentar, ah, esse detalhe aqui que eu achei legal, vou descartar ele aqui porque não faz sentido. Talvez eu aproveite ele mais para frente, ah, ou nem aproveite esse detalhe. Então isso que o Horikoshi falou faz um pouco mais de sentido, né? De você ter um pouco de ideias, né? Mas uma hora ou outra você tem que sentar e desenvolver essas coisas para que no final não fique cheio de buracos o seu roteiro, né? Nos capítulos mais recentes, quais são as cenas que você mais se divertiu desenhando, né? Aí vem a resposta do Horikoshi. Definitivamente o rosto de Endeavor quando a revelação de Dabi o forçou a conciliar seu dever de herói e seu dever de pai. A parte em que ele parecia um velho, acho que fiz um bom trabalho. O departamento editorial começou a rir assim que viu o manuscrito. Bem, acho que essa é a reação esperada. De repente ele se tornou um velho perdido. Bem, bem analisado, né? Essas questões. Porque o Horikoshi, ele coloca esse detalhe, né? Do Endeavor, né? De ele ficar ali perdido, completamente perdido. Ao enxergar ali as ações realmente envolvendo o Dabi e também a ele, né? Então quando ele fica ali sobre o dever de herói e o dever de pai, ele fica estagnado, ele fica paralisado. E ao mesmo tempo é até uma brincadeira com a família Todoroki, né? Porque, e aí, até mesmo nessas ações do Dabi, né? Ele começa o seu flashback com o cabelo escuro e o cabelo dele vai clareando, né? E ele fala, ah, pai, estou ficando mais velho, estou envelhecendo. Era uma brincadeira entre os dois personagens. E ter colocado ali o Endeavor nessa forma, né? Nessa ação um pouco mais velha, nesse estilo idoso, faz até mesmo que foque nessa brincadeira entre o Dabi e também o Endeavor. Isso é ainda mais bad do que já estava no capítulo, né? Dessas ações do personagem contra o seu pai. E aí seguimos aqui, falando assim, qual personagem você está se divertindo mais desenhando? Tsunago Hakamada, também conhecido como Best Geniste. Desde o seu reaparecimento, ele tem me divertido imensamente o tempo todo. Bom, eu acho que foi a primeira vez, né, que o nome do Geniste foi mencionado. Não me lembro do mangá o nome dele ter sido mencionado. Mas é interessante, né? Porque é um personagem bem flexível. Alguém que possa realmente fazer bastante coisas legais durante o capítulo. Ele tem uma força absurda, porque ele conseguiu parar ali o Gigantomachia na saga em Jakku. Então já dá pra ter essa noção de que os seus fios, os seus cabos, são coisas realmente absurdas. E é por isso que ele é um dos heróis mais fortes, né? E acaba se tornando ali os únicos heróis, né? Um dos últimos heróis que acabou restando na obra de Boku no Hero. Tendo um papel fundamental até mesmo em alguns acréscimos na personalidade do Bakugou, né? De ter essas ações e querer revelar o nome, né? O seu nome de herói para o seu tutor. Você já decidiu o final? Sim, já o caminho para isso foi mais longo do que eu inicialmente esperava. Mas os principais elementos, quer dizer, que decidi antes de iniciar a série ainda são os mesmos, né? Então provavelmente ele deve ter acrescentado alguma coisa ali. E aqui isso é comum quando você tá escrevendo uma história, desenhando um mangá, fazendo um quadrinho. Isso é comum porque você vai absorvendo algumas informações e você fala Caraca, esse personagem tem mais coisa pra dar que eu não esperava, né? Então, ah, esse personagem aqui, eu não gostei tanto do desenvolvimento dele. Vou mudar todas as ações pra que fique algo mais interessante. É comum o caminho ficar maior, né? Normalmente ali, quando eu tava desenvolvendo o meu livro, eu pensava que teríamos apenas 60 capítulos. Ele passa pra 63 e no final eu entrego ele com 68, né? Pra deixar algo mais dinâmico. Às vezes eu nem fiz nada no capítulo, eu só dividi ele no meio, pra deixar as ações um pouco mais dinâmicas, né? Porque um capítulo longo pode fazer com que as pessoas achem um pouco mais maçante, né? E talvez uma história um pouco mais esticada, como o Horikoshi também criou, né? Que talvez a gente possa ter observado. Não agiu conforme ele esperava, né? A gente observou que na saga ali da 1A contra 1B, ele tava doente, então ele tava entregando menos páginas. E é por isso que se tornou um caminho um pouco maior. E a gente também começa a perceber que nem sempre algo um pouquinho maior, uma jornada um pouco maior, afeta tão grandemente a história, né? O Horikoshi conseguiu contornar essa, digamos assim, essa descida, né? Que Boku no Hero teve. E aí a gente volta pro hype absurdo que o mangá está atualmente. E agora que chegamos ao ato final. Mostre um pouco do seu entusiasmo. Vou me certificar de continuar escrevendo uma história que os leitores gostem. Vou fazer o meu melhor. E Deku também. Estaremos contando com você. Sim, Horikoshi. Pode contar com a gente que nós estaremos acompanhando a jornada de Deku. Desde lá de trás do começo, onde o nosso protagonista não tinha uma individualidade. Agora ele é o rei delas. Sim, o Deku agora tem muita individualidade e ele vai pra cima do Alpha Run do Shigaraki com tudo, com esses poderes. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muitas ações, muitas questões, muitos pontos realmente pra gente discutir, conversar sobre esse final de Boku no Hero. Tivemos alguns detalhes, algumas informações importantes. Eu acredito que até mesmo o nome do Genish foi revelado nessa entrevista, né? Eu não lembro se já tinha alguma coisa ou coisa do tipo. Se tivemos um fanbook ou um databook que possa realmente ter revelado essas informações. Eu não tenho esse acesso. Mas o fato é que a gente tem bastante acréscimos relacionados a essa entrevista do Horikoshi sobre o final de Boku no Hero. Que vai ser extremamente épico. E se você chegou até aquele vídeo, deixe a hashtag A Entrevista. Sim, porque cada comentário, cada curtida, cada hashtag ajuda pra caramba a trazer mais pessoas, mais fãs de Boku no Hero até aqui no canal. A gente vai discutindo, vai conversando e vai debatendo ainda mais. Isso é tudo pessoal. Valeu! Obrigado. Obrigado.